Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Lá você encontra uma linha completa de PC game. Lá você encontra uma linha completa de PC game. Galera, deixa o like. Vamos bater 30 mil likes hoje, mano. Só hoje, só hoje, beleza? Então deixa o likezão aí se você gosta da série, beleza? E vamos tentar bater 2 mil compartilhamentos também, beleza, mano? A gente não tá conseguindo bater as metas dos 2 mil compartilhamentos. Então compartilha aí, mano, pra eu já logo liberar o próximo, beleza? Se bater a meta, mano, eu já libero o próximo. Então compartilhem bastante, mano, nas redes sociais, aonde você quiser, beleza? Mas compartilha aí. Galera, é o seguinte, mano. Os vídeozão que saiu hoje, 15h30 e meio-dia, mano, tá muito top. Assiste lá, mano, que vocês vão rir demais, beleza? Os vídeos tão muito bem editados, beleza? Então, se você nunca assistiu os vídeos de meio-dia e 15h30, corre lá e assiste também pra dar aquela fortalecida, beleza? O canal da galera que não vai participar vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam também pra dar aquela fortalecida. É nóis, tamo junto e se bora pro vídeo. Já era, rapaz, já era, já era. Eu tenho mais o que fazer, né, meu filho? Eles colocaram aqui também, eles colocaram aqui também? Esses caras me pegou também, rapaz. Infelizmente, parecia que você tava já preso pra pegar eu, entendeu? Como que eles te pegaram? Eu fiquei esperando você chegar pra poder atacar, entendeu? Pra poder... Rapaz, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu entendi, parece que tava tudo no esquema, entendeu? A gente tava pronto pra dar o bote e o desgramado pegou a gente pelas costas, entendeu? Caramba, velho, caramba. E agora, o que a gente vai fazer? Cadê os seus amigos? E agora, e agora não tem mais o que fazer. Já era, sumiram também, eles pegaram eles e levaram por um lugar que eu não sei nem onde to... Entendeu? Não tem notícia de ninguém. Caramba, velho, que merda, velho, que merda. Agora, o que a gente vai fazer? Eita, ele tem eles ali, ó. E agora, infelizmente, não tem o que fazer, eu tô sem minha arma. Ixi, fica quieto, fica quieto. A gente vai morrer, pai, isso é fato, já. Fica tranquilo. Eita, felicidade ver a família toda reunida, né? Ai, ai, mas não quero saber não. Bora, levanta os dois. Sem enrolação. Levanta, 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 levanta. Vamos logo, vamos logo, levantando os dois. Vambora, 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 vambora. Tô em pé, tô em pé, pô. Aí, o segurança, coloque a arma na perto da cabeça dos dois. Ô, não faça nada como eu fiz lá fora. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Andando pra onde, pô? Segue o Fred aí. Vambora, que eu vou me dar logo um fim nisso tudo, quanto antes, entendeu? Você vai matar a gente, ô doidão? A gente pode conversar, entendeu? A gente pode entrar num acordo aí, pô. Contigo não tem conversa, nem com o pai, nem com o filho. Vamos me seguindo aqui, ó. A gente pode entrar num acordo, pô. Eu posso fazer umas coisas aí, mano, pra você, velho. Não mata a gente não, pô. Cala a boca, rapaz. Já, já tu vai saber o que eu vou fazer contigo, entendeu? Enquanto isso, só fica sabendo o fim de vocês estar próximos. Vambora? Me desgrama, velho. Ô, 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 ô. Que lugar é esse, pô? O lugar estranho, rapaz. Fiquem tranquilos, vocês dois. Esse local aqui não é importante pra vocês. O que é importante é o depois. Esse aqui é a entrada, agora eu tô lembrando. Tava de noite, mas agora eu tô lembrando. Aqui é a entrada da caverna. Aí, ô, seguranças. Eu me acompanhando, tá certo? E coloque os dois ali já atrás da van. Vai, ô, seu jogabundo. Entendi. Tá acabando, rapaz. Seguranças, vai aqui na caverna, fazendo um meia zé, entendeu? Vai, terceira idade. Onde aprovou? O que você falou aí, Fred? Vai, 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 vai. Tá falando comigo? Não, contigo eu não tô, não. Tô falando com meus seguranças. Fiquem aí o resto de segurança, entendeu? Vem só um me acompanhando. Coloca eles aí atrás aí do... Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Entra aí. Entra. Ih, caramba, velho. Pera aí, eu sou apressado. Oda, boy. Anda, vovô. Ah, velho, caramba. Que medo, velho. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Entra, né? Bora, tem um dia todo aí, vou bora. Entra logo aí, seu velho. O botão tá abrido, porra. Boy, agora abriu, porra. Não, tava com o probleminha eu. Tá de velho é foda. Bora. Vamos ver, o que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com a gente, né? O pai, a gente não tem o que fazer, a gente não... Já era, já era, a gente não tem o que fazer. Os caras vão levar por gente pra algum lugar e com certeza vai passar a gente. Levar o seu braço direito, Robertinho, velho. Levar o seu braço direito? O braço direito. Será que mataram todo mundo? Será que mataram todo mundo? Pera aí, pera aí, pera aí. Ô, 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 Fred. O que é, rapaz? E os meus amigos, vocês liberaram eles? Seus amigos estão bem, procura focar em ti agora. Procura focar em mim não, porque eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu quero saber se você cumpriu sua palavra. Minha palavra eu sempre cumpro, entendeu? Seus amigos estão todos bem. Mas esse cara não. Meu amor, meu amor. Caraca, ô, 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 pai. Tava todo mundo lá, entendeu? Tava todo mundo lá. Parece que ele dividiu o grupo em dois. Eu não vi a Duda. A Duda acha que tava em outro bloco, não sei. Parece que dividiram a galera em dois, entendeu? Pra não ter muita conversa, pelo que eu entendi. Ah, caramba, velho. Agora a gente tá na mão desses caras aí. A gente tem que ver o que vai acontecer, velho. Caraca, desculpa aí colocar você nessa Mas você viu que não tinha como, né Se eu ficasse lá, eles iam matar todo mundo Então eu tive que vir Caramba, velho Pra morte, pra morte, isso eu tenho certeza Não tem pra onde correr Não tem pra onde correr, a gente vai fazer o que? Não tem como É o fim, é o fim É, rapaz Caraca, doido, vocês viram loucura É inacreditável Mano, eu não acredito que ele já tava vivo não Conseguiu tocar nele? Conseguiu tocar nele pra ver se era ele? Não, não, calma Tá doido, a gente tava preso Meu Deus do céu, eu pensei que fosse um sonho Quando eu tinha olhado ele, gente Eu não acredito que ele tá vivo, é sério isso Só eu viu ele Todo mundo viu Todo mundo vindo Todo mundo vindo Nossa, no caixão Mano, isso aí tá muito maltratado Que que tem o caixão, pô? Não deixou abrir O que que tem o caixão, pô? O pai dele nunca deixou Ninguém falou o negócio de abrir caixão nunca, jamais, pô Tá doido E a gente achando que ele tava lá dentro Lá igual um sonho Pois é Sabe o que que eu tô achando estranho? Sabe o que eu tô achando estranho? Nenhum local do acidente que supostamente aconteceu A gente podia entrar lá, entendeu? Não podia É verdade, isso aí É verdade Peraí, peraí Ô Duda, cê tá pensando mesmo que eu? O que que ela tá pensando? O que que é? Será que o pai dele tava com algum complô com o TJ? Não é possível Só pode Será que ele tava escondido esse tempo todo, gente? Só pode, mano Será? Será? Mas onde ele não? Não, peraí, peraí Mas onde que ele ia se esconder? É, a gente não conhece a cidade inteira, pô Não tem lógica, não tem lógica A gente não conhece a cidade inteira Não tem lógica Ô galera, galera Se liga, se liga Independente se ele se escondeu ou não O TJ, ele tá em perigo, velho Ele tá dando a vida dele em troca da nossa A gente tem que fazer alguma coisa, velho Que que porra? Pois é, mano Porque esse cara só Os lágris é como isca, né, mano? É, a gente tem que criar o TJ Ó, eu lembro mais ou menos Um difícil local, entendeu? Eu vi que era tipo uma caverna Coisa do tipo, tá ligado? Sim, sim, uma coisa do tipo Mano, vamos, vamos, vamos sair daqui, mano Vamos fazer o seguinte Vamos se separar Vamos cada um pra um lado aí da cidade Que talvez já deve ter saído de lá, tá ligado? Todo mundo fica no Bluetooth, então Passa no rádio, hein Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vamos, vamos, vamos Aí, rapaz, você tá conhecendo alguma área aqui? Você tá vendo algum negócio Que você sabe onde a gente tá? Eu tenho um pouco de conhecimento, entendeu? Mas eu acredito que aqui é o próximo laboratório Eu não sei se é verdade, entendeu? Meu Deus do céu Essa área aqui é a vez conhecida pra mim Eu não sei nem onde eu tô Eu não sei nem que lugar é esse Eu só tô vendo um mato, trilha, entendeu? Trilhando, eu acho que é um lugar que só fica trilhando, entendeu? Não, jogando já aí, ô motorista Falta muito Esse cara que tá levando a gente pra um lugar deserto Pra poder finalizar a gente Olha só o que eu tô te falando Para de falar essa porcaria de finalizar, de morrer, rapaz Eu tô ficando doido Eu falei com você Eu falei com você que eu tava morrendo de medo de morrer E é isso que tá acontecendo, pai Você não tá vendo, não? Vai pra fora, óbvio Fica que vai dar tudo certo, entendeu? Eu não sei, olha só Ele tá só subindo, só subindo Tá pagando a moita aí O que que tá pegando aí? O que que vocês querem? O que que vocês estão tentando fazer? Nada não, meu irmão Nada não Faz o seu aí Faz o seu aí, velho A gente não tem que ficar conversando, não, entendeu? Já sou seu prisioneiro, já Chegamos já Pode descer os dois aí Caramba, velho Vambora, vambora Calma, calma, calma Calma aí, calma aí Não precisa apontar a arma, não Eu tô de boa, eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô aqui na minha mira, entendeu? Anda, velho Ah, por quem eu começo? Pai ou filho? O negócio é o seguinte Vamos começar de baixo pra cima Acosta aqui, ô Tijos Deixa eu te falar uma coisinha Entendi uma coisa, rapaz Isso aqui não era pra tu ter te envolvido, não Entendeu? Isso aqui não era... É muito... É muito, muito, muito Muita areia pro teu caminhão Sabendo que não ia bater de frente comigo Pra que tu te envolveu, rapaz Eu me envolvia por causa do PH O PH que tava com problema com aqueles colombianos lá Com você eu me envolvi Porque você veio me convidar, entendeu? Pra fazer esse serviço pra você Eu não fui atrás de você, não Você que veio atrás de mim pra poder Contratar, fazer esse serviço de corredor Entendeu? Só que era tudo plano seu, né, doidão? Era tudo plano seu Você queria pegar o PH PH tá morto Não sei pra que você quer me matar também, pô Pois é Sabe o que eu vou fazer agora contigo? Eu vou acabar com a sua vida Não precisa, pô Pra que você vai fazer isso? Pra quê? Ela morrer de verdade Tá entendendo? Vocês vão querer se vingar Vocês vão querer me prender Entendeu? Eu não vou deixar isso Eu vou acabar com a vida de vocês dois Mais especificamente primeiro a sua Entenda uma coisa, ô TJ Filho não, rapaz Se for pra matar Calma aí, pai 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 Calma aí, não, não Pera aí, pô Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Que isso, velho? Deixa eu ser só Entenda bem Antes você Do que eu Tá ligado? Prepara aí, prepara aí Calma aí, calma aí Vou mandar um tiro agora aqui na tua boca, meu irmão Pera aí, pô Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí É teu fim, é teu fim Pera aí Pera aí Pera aí Caraca, que que é isso? Que que é isso? Vou atrás dele, vou atrás dele, vou atrás dele, Maurício Vai, vai, vai no toque, vai no toque, vai dirigindo, vai dirigindo Vai, 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 entrei, 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 caramba, velho Nossa, olha o avanço como é que tá cheio de bala Tem algum arma aí? Debaixo do banco, debaixo do banco, debaixo do banco Bora, 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 bora Eles desceram aqui, né? Deixa eu logo quebrar aqui, caramba Nossa, velho Vai, logo, vai indo, vai indo Eles estão descendo ali embaixo Vai, 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 eles desceram pra cá direto Aí, aí, nossa, velho Foi, 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 foi Lá embaixo, meu filho, lá embaixo, meu filho Lá embaixo, meu filho Lá embaixo, seu nascimento Tudo certo, que eu não adeus a paz Mais ou menos, né? Descer, descer, descer Vai, 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 descendo aí, descendo aí Em tudo, meu filho Nossa, velho Comigo tá de boa Como é que você apareceu? Como é que você soube disso, meu irmão? Esquerda, meu, pra esquerda Vai, 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 vai Ir pra esquerda, ir pra esquerda? Esquerda, esquerda, esquerda Vai, 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 vai Agora eu pego esses caras, mano Agora eu pego esses caras Caraca, você salvou minha vida, velho Ele tava pronto pra me matar Eu e meu pai, entendeu? Lá na frente, virou aí, ó Vai, vai, vai Eu vim quebrando ele Vai, vai, vai Aqui, ó Aí, 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 aí Nossa, nossa, senhora Nossa, senhora Tô rebolando, tô rebolando o carro aqui Tô rebolando o carro aqui, velho Nossa, senhora Ai, vai Ai, caralho Nossa, senhora Eu vou bater, vou bater, vou bater Vou bater Nossa, nossa, senhora Quase que ele se capota Se ele capotar, aquele cara ali Nossa, nossa Vai, 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 vai Puta que pariu, mano Puta que pariu, velho Com moral, a gente tem que pegar esses caras Cuidado, abaixa aí, velho Abaixa aí, abaixa aí Abaixa aí, abaixa aí Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Caraca, eu tenho que dirigir melhor do que tudo na minha vida, velho Melhor do que antes, velho Vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora, mano Relaxa, relaxa, relaxa Eu acho que aqui na... Nossa Nossa, senhora Nossa, senhora Caramba, deu merda aqui, deu merda aqui Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo Eu não sou acostumado a dirigir esse carro aqui, não Esse carro aqui, tá Ele não pode fugir de mim agora, velho Não é possível, eu tô caçando esse cara Relaxa, relaxa, relaxa que a gente vai pegar ele hoje, mano A parte pior já passou Nossa, eu estirou o tiro passando A parte pior já passou, mano A parte pior já passou, pode ficar tranquilo Pra deixar, pra deixar, pra ficar tranquilo aí, mano Desnegar essa sirene, meu filho Desnegar essa sirene Nossa, sirene é bom, né, não, pra poder tirar os caras do caminho Vai, 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 vai Deixa ele ligar, deixa ele ligar Eles aí, eles aí, eles aí, eles aí, eles aí, oh Caramba, velho Atira dele, atira dele, velho Sentei, sentei, sentei Puta que pariu, mano, vai, 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 vai Falta pegar o freio de lá, mano Caraca, a desvantagem aqui, nesse terreno, eles que tem a vantagem, entendeu O carro, o carro de rali, pô Esse carro não vai ficar um sedã, pô Essas pessoas que me ajudam, o carro deles é pesado Caraca, velho Puta que pariu, mano, vai, 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 vai É, o carro dele é off-road, mano O nosso aqui, o caramba Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos O helicóptero tem caído aqui, mano Caraca, isso deu um barulho com o hábito, velho Será, velho? Vamos embora, vamos embora Vamos mostrar a água, gente Vamos embora Desgraçado, velho Nossa, velho Quase que eu morro, velho Aí, ô TJ Teu pai tá bem ali já, viu Cheguei, pai, cheguei Caraca, velho O cara que apontou nosso carro, velho Eu não acredito que esse cara escapou de mim de novo, velho Escapou, velho, escapou Infelizmente Aí, ô TJ, tem uma coisa Tem uma coisa que eu quero te contar aí Pera aí, ô seu nascimento, tudo certinho com o senhor? É, tudo certo, rapaz Tô só um pouco todo, mas tô bem, tô bem Já, já chamei já uma viatura pra vir aqui socorrer a gente Deve estar chegando a qualquer momento Aí, ô Como é que você apareceu do nada assim? Você tá parecendo um fantasma, hein, Maurício? Na moral Você apareceu lá em Nova York do nada E agora você aparece aqui do nada? O que aconteceu foi o seguinte Você lembra que eu te falei que eu tinha uma missão? Que eu tive que sair da cidade? Sim, sim, exatamente Pois é A minha missão era esse cara aí, ó Que acabou de fugir Entendeu? Tava indo atrás dele Vendo todas as ligações que ele tinha com os criminosos lá de Nova York E assim Tu indo pra lá foi tudo uma coincidência, entendeu? Até me espantei com tudo que aconteceu E aí aquele Teve o seu amiguinho lá Como é que o nome dele? Aquele Didi lá O Nick, o Nick Pois é Chegou lá na escola gritando Falando que Tu tinha viajado Voltado pra cá Pra Los Angeles, entendeu? Aí eu achei muito estranho, cara E aí quando eu fui ver Tu já tava envolvido com esse cara, entendeu? Então foi tudo uma coincidência Eu nem imaginava que tu conhecesse esse cara Que tava tudo envolvido Entendeu? E tipo Foi aquele negócio que eu te falei A gente tem que manter em segredo Porque É o plano Entendeu? Se ele souber de alguma coisa Ou algo vazasse Não ia ter como eu socorrer vocês Tá ligado? E aquele cara ali Ele já tá fugindo de mim há muito tempo Entendeu? Há muito tempo mesmo Caramba, velho Graças a Deus Tudo deu certo, velho Quase que eu fui pra vala agora, viu? Eu e meu pai Ih, pai Você tá bem aí? Tá Tá Estou me recuperando aos poucos, meu filho Mas tô bem Caraca Só um susto E você? Ô, pai Deixa eu te falar Chega aqui rapidão Obrigado, seu Maurício Obrigado mesmo Coelho, seu nosso Tranquilo Chega aqui Chega aqui Caraca Tá machucado aí Tá machucado aí Estou um pouco com a dor na perna Mas pode falar Deixa eu te perguntar Você não me libera não Pra ir lá na casa da galera? Eles devem estar preocupados, entendeu? Eles me viram na mão daquele cara lá E eles devem estar preocupados Me libera lá Pra eu ir lá, pô Na minha antiga casa Na mansão Pra poder Sei lá Eu tô com saudade Eu só quero ir pra casa Eu só quero ir pra casa Eu não quero Entendeu? Hoje o dia foi muito cheio, pô A noite inteira, na verdade Você pode ir pra gente lá, né? Sim, sim Vai ser tudo certinho Vai Conforme o combinado Entendeu? Libera aí Libera aí Mas tome cuidado, hein, rapaz Deu de olho em você ainda, tá? Beleza, beleza Ô, Maurício Valeu, TJ Você vai chamar Alguma coisinha Pra levar a gente? Já chamei aqui Já chamei tanto Deve estar chegando A qualquer momento Beleza então Caraca, velho Como é que ficou o carro, mano? Ó, garota Sua arma aqui Obrigado Vai, vai deixar aqui Tchau 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 E aí